E aí eu tô com o gás aqui, se você quiser, rola um pouco mais pra cima Esse bicho não vai dar paz não Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui no canal Onde estamos aqui com o Hancock, nós estamos sofrendo um pouquinho, cara Dá uma olhada no Hancock aqui Olha cara, ele tá com gás congelante E não sai cara, nós passou ali embaixo ali, fomos atacados pelos nêmesis né E eles tão vindo adoidado cara, eu notei o inventário aqui o Hancock Então, eu tô cheio de bagaceiro aqui Eu consegui aquele veneno, pra que serve veneno? Isso aí é pra dar de comida pra aquela... o Rock Drake né Ele serve pra isso aí Ah, então vou deixar aqui guardado no nosso inventário Ela... ela gasta, ele tem tempo de vida né É, mas se colocar na geladeira, eu acho que aguenta um pouquinho, não aguenta? Não entra na geladeira também, tem que ser na hora Ah, então vou deixar aqui então Isso aí é fácil de conseguir É só matar esses nêmes aí É só matar esses nêmes aí Vamos lá então Então o que que ele vai fazer? Vai lá buscar o sapo né É, vamos lá buscar o sapo Galera, é o seguinte, a gente tá atrás de um sapo Porque o Hancock falou assim que esse sapo aí Esse sapo aí Ele consegue tirar bastante pasta de cimento Bastante pasta de cimento E uma das principais coisas que a gente tá sofrendo Uma das principais coisas que a gente tá sofrendo Cimento Cimento Não tem, não tem respaldo Tá bravo aqui né Não, aqui não tem, não tem castor aqui, nada Então o negócio nosso aqui é o É o pântano aqui embaixo É o pântano aqui embaixo Lá no pântano Será que aqui é o pântano que tem os sapos? Não sei, mas eu acho que deve ser Eu acho que deve ser Eu vou cair aqui embaixo Aí eu não posso pular né Vamos ver se é Qualquer coisa aí eu Vou descer aqui embaixo aqui Perto da água É, aqui mesmo Eu acho que é, deixa eu ver Eu acho que é, deixa eu ver Sai na hora 7 Eu acho que deve ser sim Tem bicho aqui Então cadê você Cadê, deixa eu ver Vou dar um dano aqui pra você ver Vou dar um dano aqui pra você ver Eu tô aqui perto do direto Viu? Tá, vou ele aí É, tá aqui mesmo Deixa eu ver, cadê você? Deixa eu ver cadê você Tô descendo aí Vou dar mais um dano aqui Vou dar mais um dano aqui Mas eu tô descendo Bom galera A gente pra sintonizar aqui Pra gente saber Onde é que a gente tá A gente tem que dar dano aqui Nos bichos Pra ver os números subindo Vem aí, chega aí É aqui mesmo que eu peguei isso aqui Isso aqui foi pego aqui Então, mas aí Acho um level mais alto Acho um level mais alto Então, ali na frente Tem uma veia de gás Vamos lá E tem um Maldito daquele Bicho lá que dorme pra cacete Eu esqueci de ter o nome Ali, ali Vamos matar aí E se ele não me pegar no colo, né? Se ele não me pegar no colo, né? É, esse que é o problema dele Ah, pegou não Não é fraquinho Fazer igual Não consegue, né Moisés? Não consegue, né Moisés? Ah, tem duas veias aí É, então Já dá pra gente fazer o esqueminha aqui Deixar liberado pra galera Tá pegando Então, as que eu coloquei lá em cima Eu defendi Deixei elas sem Elas protegidas Porque tem uns folgadinhos aí Que eles não se preocupam em fazer as coisas E acaba usando da gente Então, eu resolvi Prenda, prenda Já só nós ali Porque eu não preciso Olha o metal aqui, galera Pra quem não sabe onde é que tem metal Bem aqui, ó Essas pedras azuis Vou dar uma andada aqui Esse eu acho que sabe Ó, aqui Não, eu achei que era Não é Você foi reto aí, né? Você foi reto aí É Eu não tô vendo Nada que você tá dando número aí, não Ah, já vi Eu tô indo aí Pode esperar aí que eu respondo Eu acho que eu já Não, não vi Eu acho que não Eu tô indo ali perto de você Eu vou tentar jogar de novo Aqui nos memes Pior que eu não tô vendo sapo Pior que eu não tô vendo sapo Esse é o problema Se os memes começarem a vir encher o saco Nós estamos na roça, né? Não vai dar pra domar, não Não dá Porque é muito Eles ganham muita quantia Ó, tem um sapo aqui, ó Vou limpar aqui, ó Tem perola negra aqui, cê viu? Então, perola negra nós vamos usar, hein? Ah, ele me pegou, ele me pegou, ele me pegou Quem pegou? O bicho me pegou aqui Tá me afogando, filha da mãe Ai, ai, ai Ai, ajuda aí, ajuda aí Não, o lobo não O lobo atacou? Ele foi junto Ah, tá Cê chamou ele aí pra você? Ó Tem uma planta pra curar aqui Beleza, deixa eu ir aí Ó, ó Ah não, pensei que era o javali O bicho tá querendo me atacar aqui, ó Vou atacar aqui, ó Peraí que eu vou Traz ele pra fora Deixa eu ver Ah não, ele entrou pra dentro da água Ah não, ele entrou pra dentro da água Espero que eu não tenha atacado o sapo lá Deixa eu colocar as pedras de metal aqui Deixa eu ver aqui Jogar essas pedras fora Já que a gente pegou metal, né? Aproveitar, né? É Ó, aqui tá Aqui tá de boa O bicho tá seguindo o C O bicho tá seguindo o C Vem pegar essa caixinha Eu peguei também Eu peguei também É os malditos Deixa eu pegar aqui, deixa eu dropar todos os itens aqui Acho que ele não vai precisar de mais nenhum Acho que depois a gente pega outras coisas Depois a gente pega outras coisas Então, vamos ver se a gente consegue derrubar aquele sapo que você viu Independente do nível Esse aqui, ó, já tá fazendo um estrago Ali, ó, tá vendo ali Ali, ó, tá vendo ali Ó, ó, ó Olha o congelado De novo Cadê? Eu vi ele aqui Sumiu Sumiu Você não matou ele agora? Não, não matei Não, não matei Olha, lá embaixo, ó Vai lá embaixo, ó Aí eu tô Eu vou só ficar na contenção Porque eu tô de safo, né? E não trouxe nada Deixa eu ver Eu vou ajudar você a derrubar ele na linguada Tá, eu vou tentar atrair ele aqui Você vai na flecha e eu vou na linguada Nossa, com coisa aqui não dá 70 Ó, água-viva aqui Ó, isso aí é bom pra pegar o... O copo de pau Pegar o quê? Pegar o quê? Pegar o quê? Com agulho tóxico lá, o... Biotoxina Deixa eu ver quanto que eu peguei aqui Deixa eu ver quanto que eu peguei aqui Não, eu peguei 128 Não, eu peguei 128 Não, do quê? De biotoxina De biotoxina Isso aí é bom pra fazer os dive, né? Fala, fala pra Rose Que eu passei em cima do mundo Fala pra Rose que nós vai... É pra ela vir jogar também aqui no servidor Tá muito bom Melhor servidor do mundo Melhor servidor do mundo Pra ela jogar que é o melhor servidor do mundo Nossa, tá errando tudo É, eu passei em cima do cois, do cogumelo Nossa, sou grosso, hein? Ó, tem um jacaré aí no fundo aí, cê sabe, né? Tá morto Tá morto Tá acabando já Ah, acertei Ah, acertei Fazer pra cá Passivo, passivo Ah Meu Deus do céu Que level que ele era? Que level que ele era? 10 10, ah, então eu não ia aguentar mil não Tem uma língua Olha lá o outro lado, o outro lado, ó É o outro? É o outro É o anglifish Eu não vou nem... Não, não, lá do outro lado, ó Vem aqui junto comigo, ó Deixa eu peraí, ó Coloca... Coloca no passivo os bichos aí Tá no passivo, o bicho? Então vem aqui comigo, aqui Cadê o bicho? Cadê o bicho, aí cê é bom, hein? Cadê o cê? Aqui, ó Do outro lado do rio aqui, ó Ah, tá Ah, tá Que level que ele é? Deixa eu ver que nível que ele é Que level que ele é? Opa, esse aqui é razoável, hein? 72 Oh, aí sim 75 Boa Boa Ahn, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar ele... Será que ele dá torpor no bicho aqui? Não, não dá Tá, então eu vou fazer o seguinte Ahn, eu vou montar nele aqui no lobo Você tem infundação, alguma coisa? Não, eu vou montar no lobo aqui, ó Dá pra você atirar de cima do lobo? Dá Oxe, mas bugou aqui Ah, então beleza Ahn, não pega? Não pega? Pega? Peraí Ahn... Peraí Ahn... Agora pegou Agora pegou Tá, você tem uma flecha mesmo também Eita... Tá arrancando um pouco Pode ir de boa Vou atacar ele, aí ferrou-se, vai lá, vou ver Ai, quebrou minha roupa, quebrou meu, meu, minha crossbow Você tem, hein? Tem? Tem Pior que se eu descer aqui ele vai Ele já parou de atacar Peraí, já parou de atacar Toma ele Não, não parou não Não, não parou Parou, parou, parou Mas como que foi quebrar a crossbow, rapaz? Tava no final, né? Caramba, velho, o bagulho aqui tá complicado, viu, galera O Tio Metal já tá apanhando aqui, parece que é a primeira vez Parece que é a primeira vez Ué, subiu? Aqui, ó Aqui, ó Safadão, tá correndo já Olha, tá na sua cara Pô, ele ainda tá com raiva do C ainda Puxa, tá em câmera lenta? Tá correndo, ó Prende ali Prende ali Ixi Ah, eu vou descer aqui Ah, eu vou descer aqui Prende ali Prende ali Já se prendi dele aqui Já se prendi dele aqui Isso, prende Isso, prende A gente acerteou A gente acerteou Acertou Caiu Caiu Caiu? Caiu Boa Boa Pera, agora eu vou atrás de Prime, né Não vai achar aqui uma Titanoboa Qualquer coisa É, qualquer coisa você fica dando uma Ó, tem o Prime aqui, ó Você tem? Ah, tá estragando Que merda Tá estragando É, mas fica de olho nele aí Que daí eu já vou atrás aqui Tá estragou na realidade Tô escutando a Titanoboa Ó, tem o Prime aí Tô levando 24 Prime Já vai dar Tá arrancando 60 Atirando 60 60 coisa O problema é que não tá dando pra colocar os Prime, né Tudo uma vez É, vai colocando de um em um Ouro e madeira Ouro e madeira Domou já Domou já Já domou Tô fazendo a cela aqui Vibra Não tem planta aqui não Ah, tem Planta? Planta? Tem, agora só falta couro Ouro deve ter aqui dentro dele Tem aqui também, ó Tem aqui também Ah, tem aqui Então esse aqui vai ser bom, hein É, esse aí vai ser leve É, esse aí Level top mesmo Level top mesmo Aí, você vai com ele Vai, o pano dele Leva com ele Vou pano Aí já aproveita Já Aí já aproveita Já Põe o cachorrão Deixa eu só dar uma aumentada no peso dele Pra ele aguentar Pra ele aguentar Vamos tacar o cachorrão no neutro, né Pra ele ajudar Atacando o alvo, né É, atacando o alvo Cadê? Coloca aí pra atacar o alvo Deixa eu ver aqui 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 Põe o neutro aí Na hora que nós for atacado Ele parte pra cima também Beleza Beleza Eita Agora é só subi-la Por riba Olha, olha quanta florzinha aqui Quanta borboletinha Vamos ver se o bisorinho Dá cimento Não, não dá Já pegou 88 cimento Olha, galera Pra pegar cimento desse jeito Tá Tá uma beleza Tá uma beleza É, só que esse bichinho tem que voar Tem que voar baixo Mas vamos lá pra base lá Que você vai sair agora, né Vou sair Eu também vou sair Mas assim, galera A gente fez o vídeo aqui rapidão Só pra vocês terem noção A gente vai upando aqui É só quantos Só no momento que eu tava brincando aqui Já foi mais de 1k de cimento Então, se o pessoal falar que Aberration É ruim pro card de cimento É só dar um saco que já era Cadê você? Cadê você? Tô aqui atrás Só vou pegar uma card Joguei tudo Um burrão Tá subindo aqui A ladeira, né Não, tô aqui Tá vendo o dano subindo Não, tô aqui Tá vendo o dano subindo Não, deixa eu ver Não, não vi Eu vou fazer Vou voltar pelo meu lugar Vou fazer Vou subir dano Eu tô perto daquela planta Que a gente se curou Tá vendo o dano subindo aí Tá vendo Você viu o que tem ali Do outro lado Não Não Aquela gigante Aquela pobre gigante Lá Não 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 Nossa Vai dar pra upar o safo pra caramba Aqui, mano Tá Tô indo Tô 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 Voltando pra cá Voltando pra base Tá voltando pra base Vou tentar chegar na base Eu já tô perdidão Você voltou pra planta lá? Não Você tá na planta lá? Tá na planta lá? Vou lá Você não consegue chegar na planta? Apesar que tem um outro caminho aqui Que fica mais fácil Eu vou tentar ir por ele Se você quiser ir pra base Tenta lá Tô indo Daí eu vou ver Certinho, galera Então é esse vídeo aí Espero que vocês tenham gostado, mano Tô ligado? O vídeo aí Básico pra vocês Vou aumentar um pouquinho A estamina aqui Do bicho aqui Do sapo também Que precisa A estamina é terrível Aqui, né? Eu já achei o caminho Já Já? Já Já Eu já tô pegando um pouquinho De cimento Do caminho Agora estamos tranquilos Com o cimento Eita Rapaz Eu tenho que ir Aqui Tá perto da base Se você quer que eu vá Te buscar Já achei o caminho Certo? Eu tô tentando Voltar aqui Tô perto de um drop roxo Tô perto de um drop roxo Nossa Acho que você saiu completamente Da torrada Eu tô voltando pra base Meio devagar Eu acho que meu jogo caiu Será? Caiu Achei esse aqui Vou logar de novo Rapidão Já Já Pra voltar na base Deixar o sapo Lá Nossa Eu tô explorando O mapa Essa área aí Se você olhar pra baixo Depois da Naquela ponte Que a gente saiu Ali é a área contaminada Ali que é o Lugar onde a gente vai Matar o ovo Do Drake É, eu tô conseguindo Mais ou menos Acho Onde é Mais ou menos Acho Onde é Onde é Eu falei das duas vezes Estou na área contaminada Aqui Falei pra você Tomar cuidado Ele é um lugar Meio que Volta pra trás Nós já saí Você não tá nem perto Da base Lá no ovo de Drake Lá só tem Só um jeito De chegar lá É Da pé Da pé Da tirolesa Ah, entendi Ah Cadê o sapo? O sapo sumiu Cadê o sapo? Eu não acredito Ele saiu Atrás de alguma coisa Lito, onde é que você tá agora? Lito, onde é que você tá agora? Eu tô aqui na frente Perto da ponte Aqui Agora tô sendo atacado O sapo saiu Atrás de alguma coisa Ó O sapo morreu Ah, mano Ah Não, não Foi o seu Eu achei que era o meu Eu achei que era o meu Aqui porque eu caí Também caí Não, eu caí assim Naquele bagulho Bom, galera Eu vou estar finalizando o vídeo Vocês viram aqui Que o Aberration Não é tão simples Assim a gente tá jogando O bagulho aqui é complicado Mas tamo aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto É nóis Valeu Valeu, Rocoque Falou pra vocês aí